Não, é isso sim, Tereza. É um prato em sua homenagem. Eu vou estrear na terça. Escalopinhos, a família e a cação. Que tal? Vem experimentar. E traz a guida contigo, tá? Tá bem? Um beijo. Não, é que eu tenho que ir agora. Estão me chamando. Estão me chamando, é urgente. Um beijo, tchau, tchau. Olha, olá. Aqui, sugestões do chefe, vê o que você acha. As novas sugestões. Quem é essa Isabel aqui? Não sei, adivinha. Canara manda Isabel. Pato grelhado com molho de mel servido com cabelinho de anjo. Mel, porque você é doce. E cabelinho de anjo, eu nem preciso dizer por quê. E o pato? Por que pato? O pato sou eu. E assim que olhei para os seus olhos, comecei a nadar e fiquei neles até hoje. Lembra quando eu falei para você que eu queria que você dormisse mais vezes lá em casa? Não, foi mal. Eu acho que eu me precipitei. Na verdade, não dá por causa da minha mãe. Não, eu me precipitei, porque o que eu queria ter dito naquela vez é o que eu vou dizer agora. Isabel Tedesco quer casar comigo. Edgar Negrin? Eu acho que eu quero, mas... Já? Já? Eu acho que a gente pode começar a pensar no trabalho. Não. Eu estou só pedindo a Isabel em casamento. Ah, sério? É porque a sua supernésia está te chamando lá na cozinha. Bom, amigo Alfonso. A sua supernésia. É. Vai, pode ir. Depois a gente conversa. Estou atrapalhando o trabalho? Não. Eu dei uma paradinha para descansar. E para pensar no namorado. Eu estou pensando no jantar que ele vai oferecer para vocês. Logo cedo, nós passamos na casa do meu avô e já combinamos tudo. Ah, por isso então que você demorou tanto, né? Eu tenho certeza que vai dar tudo certo, viu? O Viriato está pensando em todos os detalhes. E nem meu pai vai conseguir botar algum defeito. Assim espero. Bom, da minha parte já é um consolo saber que eu vou comer muito bem, não é? Confesso que poucas vezes eu comi uma comida tão saborosa como a que ele preparou naquele jantar. Que teve um final trágico. Ai, nem fala. Eu quero esquecer aquela noite. Nós também, meu amor. Nós também. Olha, exagera na maquiagem. Deixa eu ver. Olha, ela está meio recepcionista. Sério? Se repuxar o cabelo assim, então. Ai, seu robão. E você, hein, rapaz? Melhor você se arrumar, hein? Se a mulherada chega aí te pega trocando de roupa, de cueca, você vai com pena na dúvida, viu? Não vai sobrar nada para ela. Aí, ó. Vai trabalhar, vai? Vai atender o telefone. E você vai até o bom dia? Sim, senhora. Sexta-feira? Quantas pessoas? O Métri Viriato? Sim, claro. Ele vai estar aqui, sim. Tá bom. E o casamento é quando? Falta um mês e pouquinho. É por isso que a gente está com pressa de acabar a reforma logo. Ah, mas então não vai ter atraso. E tem mais. Eu garanto que no futuro não vai ter produto vazando. Ficar com quebra-quebra em casa é de doer, né? Fora a poeirada. Por isso que é melhor fazer a reforma antes de se mudar. Reforma é que nem casamento, né? Tem que ser bem feita. O problema é a despesa, que não acaba mais. Mas, Manaira, você escolheu muito bem. E, além de tudo, você está fazendo um ótimo investimento. Ai, gente, eu não vejo a hora de ver a casa pronta logo. Eu acho que vai ficar linda. Não, e vai mesmo. Se fosse pra mim, eu fazia igualzinho. E, Ave Maria, que fofocada é essa aí. Como vai, Manaira? Você está boa? Está sendo bem atendida? Nossa, muito bem. Ah, ótimo. A gente já vai fazer os pedidos. É que a gente está aqui conversando porque ela está preocupada em deixar a casa pronta para o casamento. Ave Maria, não se preocupe, minha querida. Deixe sua casa por nossa conta que vai dar tudo certo. E você trata de você ficar pronta para o seu casamento. E não se esqueça de uma coisa que minha avó dizia que era maravilhosa. O barato sai caro. Você sabe que vale muito mais a nossa tranquilidade. Mas não fique em pé. Então, tire os pedidos dela sentada na mesa, confortável. Come um cafezinho para ela também. Dona, do carro. O Leandro não vai vir hoje, não, porque eu estou precisando resolver uns detalhes aí. Não, ele não demora. Foi na escola de cima mandar um recadinho para o mestre, mas já está voltando. Ah, então ele vai encontrar com a Nalva, porque agora ela não desgruda do birro. Até ontem mesmo ele estava no meu show. Ah, só que eu não quero ouvir, não. Dá licença. Está fazendo show, Crescina? É striptease? Ô, garoto, desse é o respeito. Eu não falei em nada de show. Você que tem safadeza na cabeça está ouvindo coisa. A culpa é sua, tá vendo? Você me deixa na secura, assim? E vai ficar com a gente se casar. Ai, meu Deus do céu, né? Eu te cuido, você vai acabar se entregando, mulher. Até. Até. Até.